Programa em pauta, oferecimento Spa Med Sorocaba, Metallica Equipamentos Industriais, Mega Carrinhos e Laboratório São Francisco. Estamos começando mais um programa em pauta com o Júlio Barbosa. Programa de hoje imperdível, é isso mesmo. Você que gosta de emoção, de alegria, desafios, Barra Mansa está com um projeto maravilhoso, trazendo as crianças da escola para a música. Quem falará do assunto? Maestro Vantoil. Na sequência, prefeito Erinaldo convidando você para participar da centésima festa junina de Votorantim, uma das maiores do estado de São Paulo. Quero aproveitar para agradecer também aos parceiros que patrocinam aqui o programa em pauta e também a TVR. Gente, obrigado. Portanto, agora iniciando o programa em pauta. Acompanhe. Música Música Querido amigo, que alegria pelo conosco no ar, programa em pauta com o Júlio Barbosa, eu aqui, você aí, muita alegria no meio de nós. Gente, obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, programa de hoje. Dia dos namorados. Parabéns a vocês, eternos namorados, casais e namorados, sempre na alegria também, no embalo da alegria e da felicidade. Que Deus os abençoe muito e cada vez mais. Amanhã, dia de Santo Antônio, o santo de maior devoção no mundo. Então, aos devotos de Santo Antônio, aquele abraço também, aproveitando esse momento gostoso. Fala aí, momento gostoso, gente. O programa em pauta hoje sai da região de Sorocaba, vamos além, vamos para outro estado. Estamos chegando na querida cidade de Barra Mansa. Lá, um projeto que está mudando a história de muitas crianças. Dando dignidade, respeito, cultura e investimento. Sabe o que é isso? Projeto Música na Escola. E para falar sobre isso, está aqui o nosso amigo, o maestro Vantuiu de Souza. Seja bem-vindo, maestro. É um prazer estar contigo aqui, Júnior. E acompanhado do Paulo César Alves, que é secretário municipal. Prazer, Júnior, estar aqui com você também. Gente, maestro Vantuiu. Vamos lá, sua história, uma história curta, de poucas realizações. Foi o regente, foi o maestro da Orquestra Sinfônica na presença do Papa aqui no Brasil, do Papa Francisco. É isso? Isso, durante a Jornada Mundial. Durante a Jornada Mundial. Quem que estava compondo a orquestra? Bom, são jovens da Orquestra de Barra Mansa, jovens que são atendidos pela nossa rede, parte da nossa orquestra. E eles se prepararam bastante e fizemos três concertos na Praia de Copacabana durante as celebrações da Jornada. Como é que foi a emoção da moçada? Ah, foi muito legal. Todos eles estavam muito entusiasmados. Era um espetáculo muito grande, muita proteia, muita gente envolvendo não só música, mas toda a devoção que envolvia aquele momento, a Via Sacra maravilhosa, enfim. Foi uma oportunidade única para eles. Paulo, quantos habitantes tem Barra Mansa? 186 mil habitantes. Como que a cidade observou esse projeto Música na Escola? Olha, é um projeto maravilhoso, Júnior, que vem rompendo barreiras, que vem passando de governo a governo. Eu, por exemplo, integro o atual governo de Barra Mansa e já assumimos esse projeto de um governo anterior. Mas não há como para um projeto desse. É um projeto que transforma vidas, um projeto que revolucionou a vida dos jovens de Barra Mansa. Maestro, quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes hoje estão fazendo parte do Música nas escolas em Barra Mansa? Então, hoje o projeto atende a 22 mil crianças. 22 mil crianças. São 72 escolas atendidas, todas as escolas da rede municipal. Ainda atendemos mais três escolas municipais e alguns centros de recuperação de jovens, centros de referência de assistência social, centros de atendimento a portadores de necessidades especiais. Então, o projeto foi estendido para vários pontos para que o atendimento desses jovens fosse ampliado. Então, hoje nós atendemos a rede inteira. Paulo, parece que lá em Barra Mansa acontece algo diferente. É comum você ver as crianças com instrumentos pelas ruas, é isso? É muito bonito você estar circulando pela cidade e ver jovens carregando violões, flautas e aquelas caixas com instrumentos. Realmente é bonito de se ver, porque quando o jovem está indo para o curso dele e está deixando de ficar em uma questão ociosa, pensando em drogas, por exemplo, ele vai estar praticando um instrumento e realmente é um projeto que transforma vidas. E como o Maestro falou, atinge 100% da rede pública na cidade de Barra Mansa. A orquestra de Barra Mansa já esteve presente com Daniel Guedes, com Milton Nascimento, com a Gal Costa, Gal também, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Roberto Frejá, Ivan Lins. Um maestro dessa envergadura, tomando seu tempo para ajudar crianças a ter aptidão pela música. Como foi o caminho, maestro? Então, na verdade, eu penso que a música não pode ter só um papel de entretenimento puro e simples. Na verdade, eu penso que todas as orquestras do Brasil têm a obrigação de fazer uma parcela social. E essa parcela não pode ser só de ir lá e tocar para a criança ver. A gente pode criar um processo de crescimento real, de crescimento pessoal, de alta qualidade. Então, o que nós pensamos e implantamos em Barra Mansa é uma educação que permite o jovem traçar um crescimento pessoal e sair da condição de zero em conhecimento musical e chegar à pós-graduação, ao curso superior, na sociedade, fazendo música de alta qualidade e, sim, transformando a sua realidade através do processo musical. E é uma coisa boba, porque é barato fazer isso. Hoje, o Barra Mansa gasta, sei lá, R$ 20,00 por garoto atendido, por mês. Um menino preso aí numa casa dessas de recuperação ou de ressocialização de menores de infratores, custa aí para o Estado, no mínimo, R$ 3.000, R$ 4.000,00 por mês. Então, é, no mínimo, 100 vezes mais barato educar, dar uma educação de boa qualidade, transformando realmente a vida do jovem. É, no mínimo, 100 vezes mais barato do que reprimir e não ter resultado social absolutamente nenhum. Secretário, falando em casas e ressocializações, esse tipo de ações, como é o comportamento? Quais são os números lá em volta redonda? Há um estudo da Secretaria de Promoção Social que houve uma redução de 90% da criminalidade infantil juvenil na cidade, por conta do projeto. Quero passar para você, amigo, irmão, telespectador, querido, que é alternativa, são posições. Está aqui o maestro. Maestro, se alguém tiver interesse em conhecer, Barra Mansa também está disposta a passar esse know-how, a auxiliar os municípios? Sim, a grande ideia é difundir esse tipo de processo, porque isso pode ser feito por qualquer cidade. Barra Mansa é uma cidade de médio porte, 180 mil habitantes, mas pode fazer com cidades de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil habitantes, de 1 milhão de habitantes, enfim. O tamanho do projeto, ele vai mostrar a vocação da cidade para fazer esse ou aquele tipo de música. Porque não é ser música clássica, ser música popular, enfim, não é isso. É fazer música de boa qualidade, seja clássica, seja popular, seja música folclórica, que seja um processo de alta qualidade artística, porque é isso que muda a vida dos jovens. Se for mais ou menos, é passar tempo, e passar tempo só traz frustração. E falando em qualquer tipo de música, recentemente, a orquestra e o senhor estiveram no programa Esquenta, com a Regina Cazé, colocando samba, é isso? Foi, foi uma oportunidade de mostrar que música clássica não é aquele bicho papão, aquela coisa chata que se pensa. Na verdade, que é possível fazer música de boa qualidade em qualquer tipo de estilo. Naquele caso, nós fizemos samba, nós juntamos a bateria da Vai Vai, paulista, com o maestro João Carlos Martins ao piano e a orquestra de Barra Mansa. Então, foi um momento de mostrar que a música pode ser feita em qualquer estilo e feita de boa qualidade. Agora, mês que vem, em junho, nós vamos acompanhar a turnê do Bolshoi no Brasil. Em novembro do ano passado, nós acompanhamos a turnê do Balé do Teatro Mairins, que é o Kirov. Quer dizer, tanto faz fazer música clássica de alta performance, como fazer música popular de alta performance. Sendo bem feito, sendo de boa qualidade, você dá uma alternativa social para o jovem. A última vez você venceu um concurso aqui em Serocaba? A nossa banda marcial, a primeira vez que ganhou o campeonato nacional foi em Serocaba. Foi a segunda vez que nós participamos em Serocaba. Foi o segundo ano em Serocaba e, nesse segundo ano, a banda conseguiu conquistar o campeonato. E, bem, hoje é a ex-campeã nacional. Mas ela conseguiu entrar num mundo que era totalmente dominado pelas bandas do estado de São Paulo. São Paulo tem boas bandas marciais. Já disse Sócrates, 470 anos antes de Cristo. Eduquem as crianças de hoje e não será preciso punir os adultos de amanhã. E cada investimento desse em música, com certeza, é bem interessante. E nós estamos nesse projeto, junto com o Noé Garcês e o maestro Vantuiu, percorrendo até cidades aqui do estado de São Paulo já e mostrando o projeto. Porque, quando conversamos com o maestro, ele falou da vontade dele de levar esse projeto onde pudesse ir no mundo, lá fora. Então, a gente está nessa missão aí, que é algo que realmente também acaba realizando não só o maestro, mas todos nós. Encerramos esse bloco. O programa em falta volta já, agradecendo e muito. E, com certeza, tenho certeza que você gostou muito. É redundante aqui, mas tenho certeza que gostou. Tá bom? Voltamos já. Atuante na área diagnóstica, o Laboratório São Francisco oferece mais de 1.400 tipos de exames de prevenção e tratamentos, contando com as mais modernas tecnologias, o que garante a melhor eficácia e qualidade na realização dos seus exames. Além do amplo ambulatório e do posto de coleta central, o Laboratório possui serviço de coleta domiciliar, garantindo comodidade aos pacientes, que podem retirar seus exames através do site www.labsãofrancisco.com. Antes de realizar seus exames de análises clínicas, consulte o Laboratório São Francisco e garanta os melhores preços da região. Mega Carrinhos, carrinhos para alimentação. Se você é revendedor ou lojista, venha conhecer nossos produtos. Entre em contato com a Mega Carrinhos pelo telefone 11 4403 4615 ou no site www.megacarrinhos.com.br Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação. E o tema será O que você, quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, não deu, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Aqui de volta, programa em pauta, com muito mais informações. Falando em informações, você sempre fica sabendo o que acontece em nossa região. Portanto, vamos para a nossa agenda regional. Acompanhe. Sesc recebe a exposição fotográfica do Matadouro à Sobrevida, até o dia 30 de junho. A mostra reúne cerca de 20 imagens de obras de Dimas pelas lentes do fotógrafo Ricardo Camargo, de terça a sexta, das 9h às 21h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30. O Sesc fica na rua Barão de Piratininga, 555, no Jardim Faculdade. No dia 21 de junho, domingo, o Instituto Humberto de Campos realiza a sua feijoada beneficente, a partir do meio-dia. Toda a renda será revertida para a entidade, que atende cerca de 300 crianças e adolescentes. Informações pelo telefone 15-3222-2011. Vem aí o 19º Festival das Cerejeiras Bunkaiu, em São Roque. Será nos dias 4 e 5 de julho. Durante o evento, haverá oficinas diversas, exposições, concurso de fotografia, praça de alimentação com comidas japonesas e shows artísticos. O evento será das 8h às 5h da tarde e a entrada é gratuita. As atrações para a 22ª edição do Festival de Artes de Itu já estão programadas. Será entre os dias 4 e 19 de julho, com apresentações para todas as idades e oficinas que exploram a cultura popular. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 16 e 30 de junho, de terça à sexta, das 9h às 4h da tarde. Aqui de volta, quem sempre comenta a agenda regional é o meu amigo Lameu, lá do Oba, ou Lameu, Eliseu, Rafael, Isabel e o Charles. Abraço a vocês. Pra ver o programa, chegando forte lá no pessoal do Applebiz, o Rafael, o Carlos Medina e o Carlos Camargo, direto em geral. Obrigado ao povo do Applebiz, sempre ligadinho também na TVR e no programa Em Pauta. Ligadinho, força, firmeza, é a nossa festa de Votoranti. Hoje, dia dos namorados, a festa começa num clima muito, muito animado. Banda Malta. E quem está aqui também para convidar oficialmente você a participar da maior festa junina do interior de São Paulo é o prefeito Erinaldo. Seja bem-vindo, prefeito. Júnior, é um prazer estar aqui com vocês. Então, prefeito, centésima edição da festa junina de Votorantim. Que missão, hein? É um evento. Um evento que começou de uma forma despretensiosa, com as quermesses em torno da igreja, né? Foi crescendo e hoje é um evento de amplitude regional e até estadual. Puxa vida, prefeito, além da festa, das atrações que nós temos, as pessoas, como eu falei, é uma festa que ela se anima de duas maneiras, com os talentos artísticos, com o entrosamento, com as pessoas se cumprimentando e todo o retorno dessa festa vira em ação social. É, Júnior, a festa tem, na realidade, três funções, mas a maior delas é a filantrópica. Ela tem essa função de lazer para a população. Ela tem uma função promocional da cidade, mas o forte da festa mesmo, o objetivo maior é filantrópico. Através dela, as obras sociais do município conseguem oferir recursos para praticamente a maior parte delas trocar o ano inteiro o seu trabalho existencial em decoência do que elas conseguem arrecadar durante o período da festa. Então, o que se arrecada nessa festa de Botorantim, que tem início hoje, dia 12, e vai até o dia 28 de junho, todo esse dinheiro é revertido em ação social? Exato. Ele é uma festa que movimenta muita gente, muito dinheiro e o maior lucro dela, na realidade, não é para a Comissão de Assistência Social. A comissão arremata com o valor, com o resultado da festa, e esse valor depois é suporte, tanto para o trabalho desenvolvido pela comissão, que é um trabalho muito amplo, envolvendo todo o município, como de apoio para as obras, mas quando algumas delas, por um motivo qualquer, não conseguem atender determinadas situações, recorrem à Comissão Municipal e à Comissão Atene também. Então, os recursos que ficam para o Comas, para a Comissão Municipal, na realidade, ele ajuda também, além de toda a população, ajuda as obras que venham a ter dificuldades. No passado, este ano, 25 entidades foram agraciadas, mais ou menos, com os recursos, é isso? É, das assistenciais, 22 diretas, né? Depois tem uma série de outras instituições que participam também. É uma festa que envolve praticamente toda a cidade, né? Os clubes de serviço, as obras filantrópicas, igrejas, enfim. É uma festa muito, mas muito importante, assim, nesse aspecto também social, de envolvimento das pessoas. Perfeito. Panda Malta, hoje na abertura, e hoje também é aniversário da sua filha, é isso? Exato. Da Fabiola. É, coincidentemente, a festa abre neste ano aqui, no dia 12, que é o dia dos namorados, é aniversário da Fabiola, e é um dia, acho que, propício para uma festa, para um passeio, para alegria. Então, está coincidindo bem, vamos torcer que corra tudo bem. Falar em dia dos namorados, o prefeito está aqui, a presidente do Comas, é a dona Amália. A Helena Amália. A Helena Amália, sua esposa. O senhor deu um presentão para ela, né? Tomar conta de toda a festa, nesse dia aqui. Olha, eu tenho certeza, pensa que ela já está perdendo algumas noites de sono, porque é muita coisa, né? O nosso, nossa previsão é algo em torno de mais de 300 mil pessoas, na festa, durante o evento, e os valores que envolvem a festa são muito altos também. Centésima festa, 40 anos de casado, Votorantim, 50 anos de instalação do município, todo mundo redondo. 20 anos da copinha. 20 anos da copinha, tudo. Prefeito, eu observando até na festa, muito bonita por sinal, que é a homenagem que foi feita aos 50 anos de instalação, eu observava que nos filmes antigos, sempre a festa Julina aparecia, sempre era presente lá na comemoração. A festa Julina já incorporou a vida do cidadão de Votorantim? Eu acho que sim. Porque, olha, quando eu não sou natural de Votorantim, eu vim do Nordeste, sou sergipano, e meu pai trabalhava numa empresa do Grupo Votorantim, e eu vim pequeno, pequeno, logo no primeiro ano que eu já estava aqui, eu conheci a festa Julina. E lá pra cá, é um processo crescente, muito importante. E o que atrai, é que ela extrapola os limites do município. Atualmente, nós temos uma queima, um espetáculo pirotécnico só no final da festa. De alguns anos pra cá, a gente faz a abertura com uma queima pequena de fogos, e este ano, pelos 100 anos, nós vamos apresentar um espetáculo melhor do que os outros anos. Olha, sempre crescendo. Prefeito, todos nós que rodamos aqui da região, a gente vê estrutura. Mas uma das coisas que vocês prezam muito é a segurança, né, prefeito? Vocês têm todos os laudos de bombeiro, e além disso, vocês não poupam esforços pra dar condições de segurança a cada pessoa que vai festejar, que possa festejar com alegria e com despreocupação com... Olha, Júnior, a cada ano que passa, essa preocupação aumenta. Nós temos hoje um sistema de vídeo monitoramento que controla tudo o que acontece dentro da festa. Temos uma equipe, eu acho que os recursos, mais de 250 mil reais, são sendo gastos com a equipe de segurança interna de dentro da festa, a forma do processo de policiamento do entorno e que esse ano também a polícia militar vai estar dentro da festa. Então, acho que a festa, pra ser festa, ela tem que correr tudo bem, tem que ser alegria, tem que as pessoas terem segurança. E nós estamos nos preocupando muito com esse aspecto. Perfeito, vamos lá então. Banda Malta, dia 12, hoje, a cantora Cláudia Leite, também teremos o Mumuzinho, né, que as pessoas estão aí reivindicando, falando o Mumuzinho, Vitor e Léo, Michel Teló, MC Gui, o funk, Turma do Pagode, Rapa, também teremos atrações gospel, né, o Tom Carpe, e teremos também aqui a presença do Padre Wagner Ruivo, de Sorocaba. Lembrando também que a Adriana é espaço para artistas locais, também para as crianças, a Peppa Pig, olha só aí, nossa diretora, que tem sua filhinha, vai lá, a Peppa Pig, vou levar os meus filhos também lá, prefeito, parabéns. O motivo desse tempo assim, que nós lutamos, dar essa alegria ao povo faz bem, e que esse dinheiro investido retorne assim em ações, fantástico. Queria deixar esse momento final do programa, para que oficialmente aqui pela TVR, o senhor convide Sorocaba, região, convite oficial para participar da centésima festa junina de Votorantim. Eu quero destacar um fato importante, a festa junina, apesar de toda essa dimensão que ela tem, ela não é feita com recurso público, ela é um sistema onde todo o processo não envolve recursos públicos, que às vezes é motivo de queixa, reclamação, ou até crítica das pessoas, está se gastando dinheiro público, não, existe um centavo público, o processo que envolve é que a festa, ela é autossuficiente, o esquema montado é que ela seja autossuficiente para exatamente nos envolver. Nós conseguimos fazer a independência financeira da festa, para que ela não seja exatamente motivo de crítica. Esse recurso que está sendo usado, não está sendo tirado de nada que deveria ser feito com o recurso público, é um esquema montado, está funcionando bem. De qualquer forma, eu digo que festa sem público, não tem sentido. O sentido da festa é a participação da população, por isso nós estamos aproveitando esse momento aqui, estamos iniciando a festa e convidando todas as pessoas de Votorentim, da nossa região, que venham para Votorentim, que participem desse evento, que é o mais importante evento de nossa cidade, mas com essa amplitude regional. É uma satisfação, e nós estaremos de braços abertos, eu, minha esposa Amária, toda a equipe que constitui a comissão da festa, o Votorentimense como todo, estaremos de braços abertos, aguardando aqueles que nos honrarem com as suas visitas. Obrigado, prefeito. Com esse convite oficial, encerramos o programa em pauta no dia dos namorados, para que você possa festejar sempre a vida com alegria. O dom que Deus nos deu é a vida, portanto, viva bem, e quando nós unimos a nossa vida com outra, se torna especial. Obrigado pela audiência, pelo carinho, TVR, programa em pauta. Obrigado a você, obrigado, prefeito. Valeu. Amo. Você assistiu o programa em pauta. Oferecimento Spa Med Sorocaba. Metallica Equipamentos Industriais, Mega Carrinhos e Laboratório São Francisco.